Alô galera, estamos aqui no sítio hoje aqui, em busca de conteúdo aí para o nosso canal no YouTube aí, o canal Tânia Henrique Amorim, mostrando aí essa área preservada da gente aí com essa palma irrigada aí, vem aí meu câmera, faz o favor. Estamos aqui para vocês aí que gostam aí do semiárido nordestino, dizer lá aí, a escultura do semiárido nordestino aí, como essa área preservada veio aí minha aí, ó. Madeira de lei aí, prata de lei, fruteira, e mostrando essa beleza com uma palma aí bem cuidada aí, ó, irrigada, com uns prensos. Para vocês é uma coisa simples aí do dia a dia da vida da gente aí para o nosso canal aí, nosso canal é o canal simples, não é conega para ninguém. Espero que vocês gostem cada dia mais do nosso canal aí, buscando esse simples conteúdo para vocês aí que gostam do campo, que gostam da roça, assim como nós gostam. Tira o nosso sinal de semana de algum lazer do meu filho aí, que é o Henrique, que é o câmera aí que está hoje. Vem me ajudar aqui. E estamos aí na batalha aí há anos e anos aí, lutando aí, mostrando essas coisas assim para ir para o semiárido nordestino, que isso aqui pode ser capaz e nós somos capazes de vence, se Deus quiser, e a natureza, primeiramente, isso aí é ter água e água que não falta de jeito nenhum, graças a Deus. Para vocês aí, se inscreva no canal, dá o like, faça seus comentários e assina o sino no YouTube aí, para o YouTube notificar aí os vídeos da gente para vocês aí, de melhor qualidade possível que for. É isso aí, fui!